O Tribunal Superior do Trabalho começou a julgar hoje uma ação movida por funcionários da Petrobras que trabalham em áreas de risco e questionam os cálculos das remunerações. O caso é considerado a maior ação trabalhista da história da estatal. Quem acompanha a sessão e ao vivo tem as informações para a gente é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. Esse processo trata da remuneração mínima de nível e regime da Petrobras. Instituída em um acordo coletivo de 2007, ela fixa um valor mínimo de remuneração a ser pago aos profissionais de acordo com nível e região. O objetivo é padronizar a quantia paga aos empregados e assim respeitar o princípio da isonomia. Os trabalhadores pedem que valores adicionais como adicional noturno, por exemplo, não sejam incluídos no cálculo da remuneração. O relator desse caso, o ministro Alberto Bresciani, alegou no voto que esses adicionais não podem ser incluídos na base de cálculos de complemento, o que, segundo o ministro, ofende o princípio da isonomia. Já a revisora, a ministra Maria de Assis Kalsen, argumentou que os trabalhadores concordaram com a inclusão dos adicionais no cálculo quando aceitaram o acordo firmado em 2007. A decisão do Tribunal Pleno será tomada na sistemática dos recursos repetitivos, ou seja, a decisão tomada aqui vai ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça do Trabalho. E também hoje o Tribunal Pleno do TST homologou a Instrução Normativa 41 de 2018, que determina o início da aplicação da reforma trabalhista. De acordo com essa instrução, a nova lei se aplica aos processos iniciados a partir da entrada em vigor da reforma, ou seja, 11 de novembro do ano passado. Legenda Adriana Zanotto